Saudações calorosas a ti. Estava pensando aqui em algumas builds diferenciadas para Chaos 10 e tem mais Chaos, né? E eu montei uma relíquia nova e logo pensei no Dragon Nest. Então decidi montar uma build para ela, para essa relíquia. Fiz alguns testes em outro mapa agora há pouco. Foi muito bem, o dano bom. E deu para construir ainda mais outras defesas. Eu testei com o arqueiro do mercenário e coloquei também a aranha do mercenário, junto com esse Dragon Nest. E faltou um complemento para o dragão, né? O arqueiro do mercenário, como é torre, ela quebra. Não gostei. A área do mercenário, ela é mais para dano principal, não para secundário, né? Aí eu lembrei dessa abelhinha aí da Adriad. E vou testar agora aqui para ver se é eficiente. A relíquia que eu montei, ela é Defense Rate, Anti Melee e Anti Chaos. Serve para praticamente tudo no jogo. Se considerarmos que no Chaos 10 você não precisa do Pierce servo, por exemplo. Você pode usar em várias torres. Você pode usar... Eu já testei no Fireworks, vai ter um vídeo em breve do Fireworks. Dá para usar todas as defesas do engenheiro, por exemplo. E eu estava pensando em colocar aí uma imagem das torres que podem ser usadas, né? Só que não precisa. Todas, qualquer torre que você colocar essa relíquia vai funcionar. No Chaos 10 você não tem a presença do lance do assassino, então você pode participar do combate, ajudar a matar um boss e tudo mais. Porque como você precisa do anti-heal, você acaba construindo as bloqueios muito próximas das suas defesas, né? Aí nesse caso o range não é assim tão obrigatório para fazer o Chaos 10. Com isso você, em vez de você colocar maior range, você põe maior dano. Em vez de você usar um deadly strike, por exemplo, você usar uma charge específica da torre, então isso ajuda muito. O Chaos 10 basicamente você posiciona um blockade, coloca um reflect beam com anti-heal e atrás você coloca suas defesas, não muito distante, né? Por isso que essa relíquia dá para usar bastante coisa. Bom, vamos assistir aí. Vou terminar de construir aí, vocês dão uma olhadinha em como é que vai prosseguir. Porque em seguida, depois desse mapa, tem o próximo mapa. Tem uma relíquia aí que ela tem controle servo, né? Que eu tirei da aranha para pôr aqui nessa build. E não tem muito controle nesse mapa aqui. Um controle seria o Frost Strike, mas ele... a posição dela não está favorecendo. Teria um controle se você tiver dano de veneno na sua arma ou no seu anel. Aí vai combar com o reflect beam, que tem dano de terra. Aí sim teria um controle no jogo. Mas fora esse, não tem. Aí no próximo mapa eu vou explicar, vou dar mais sentido a essa build aí. E a questão de usar controle é porque já tá na relíquia, né? E tá funcionando. Não tem necessidade de tirar um controle e colocar uma outra coisa, sendo que não preciso. Aí eu consigo fazer outras coisas. Consigo gastar recurso upando chardes, montando essas relíquias adicionais, tudo. Então, cada atualização que eu tiver, vai ficar mudando as minhas... as minhas relíquias, os meus mods. Haja recurso e tempo, né? Aí eu fiz... tem mais dois vídeos depois desse. Tudo com essas... essa... essa relíquia que eu montei. Vai ter... vai ter vídeo sobre o... a monja usando o Firework e o Chi. Vai ter do engenheiro... Vem... Cara... Vem... Não, porque assim... Vem o... 운�own. Vem... Vem o Gói... Vem... Bom, como podem ver, ela apresenta grande dificuldade, teria que ser testado com mais pessoas, a sala está no público, mas não entrou ninguém, eu acredito que a primeira onda com mais pessoas vai ter que ter uma atenção especial, a partir da segunda fica mais tranquilo, aí eu vou avançar aqui, eu volto no final desse Charles aqui, motivação de feedback, e já do início também ao outro mapa, opa, voltamos, realmente é bem gostosinho de jogar essa composição, acredito que para quem não gosta de muita atividade, gosta de construir, ficar ali parada, essa é uma boa opção, você vê ali que os Frost Strikes morrem lá embaixo, eles não chegam nem aqui em cima, que seria uma preocupação de se aproximarem ali das defesas, aí seu campo de visão fica bem amplo, dá para você verificar aí onde precisa ser defendido e tudo mais. você vai ver que a presença desse Blockade aí é simplesmente para posicionar o Reflect Beam para cortar a cura, por exemplo, desse Boss aí, ó. se só a cura, aí ele consegue morrer, se não demoraria muito tempo, e se não tivesse o Blockade, ele certamente iria chegar até o Cristal. Foi a primeira vez que eu buildei essa composição, a outra nem chega perto, a primeira vez que eu fiz o teste não tinha Blockade, era somente os Dragõezinhos e o Arqueiro do Mercenário. E claro que no mapa público seria um problema, porque os Dragõezinhos iriam ficar muito tempo batendo nesses Mob que cura, e não iria focar nos demais, né, e ser o anti-heel não iria ser eficiente, aí dessa forma que eu estou fazendo aí, é mais tranquilo. Esse visual doadores é bem de boa, e essa compra é interessante por porque as abelhinhas e o dragão, eles são bem rágeis, né, cada um com sua chard. E aí esse mapa aqui já foi. Vou mostrar aqui como é que eu estou usando aqui as relíquias. Vamos lá, o Dragon Nest. Então essa foi a regra que eu acabei de craftar, né, que é Defensa e Hate, Anti-Melee, Anti-Jaws, Mass Destruct, Destruct e Dragon Rest. Que é a Velocidade, né. Então é essa aí que eu falei que pode usar em várias e várias defesas diferentes. Quase, praticamente todas do jogo. Ali a árvore, sem grandes mistérios. E aí a abelhinha, que essa aí é a minha relíquia que eu uso na minha aranha do mercenário. Você vê que cada uma dessas defesas tem a sua chard específica, né. E como não preciso de range, no lugar de colocar um Deadly Strike, eu coloco, por exemplo, um Destruct, uma Destruct. O Buff Bean normal. É claro que... É isso. Vou... Vou passar para o próximo mapa aqui. Então bora lá. Foi aqui que eu testei a primeira vez os dragõezinhos. Vou fazer igual eu fiz anteriormente, né, com as devidas alterações, né. Aqui em cima é você que posiciona seis dragõezinhos. Dessa forma aí, para poder pegar lá embaixo também, né. Aí você coloca um Buff Bean. Já estica ele lá na frente. Deixante front, eu vou passar por aqui. Aí eu tenho que, pois, eu vou passar por aqui. Então eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Vamos... Vou passar por aqui. Tá... Tá. Agora o controle servo vai começar a fazer sentido, eu já vou posicionar ali o Frost Strike e ele vai conseguir pegar ali alguns mobs que chegarem perto da árvore. Eu estou olhando ali porque o que acontece, na primeira vez eu posicionei o Frost Strike tão perfeito que ele conseguia acertar lá em baixo também, acertava em cima e embaixo. Acho que ali eu pensei se vale a pena fazer isso, mas nesse momento eu pensei, vou colocar um dummy lá embaixo com o Reflect Beam e está perfeito. Na primeira vez eu coloquei eles ali em cima do altar, aí funcionou só que o que acontece, ele fica fora do range dos pássaros ali, que vem ali do meio. Até dessa forma os pássaros acabam passando, os dragõezinhos não focam muito nos pássaros, aí você vai ter que dar atenção a eles, ter aí um personagem que possa eliminá-los. Não tem muita dificuldade não, até mesmo o seu pet, se tiver com aquela chave que aumenta o dano do pet, você consegue matar os pássaros. Porque os pássaros que tem a bomba, eles se jogam em cima da árvore ali, aí os que acabam passando pra lá é só os voadores normais. Se você quiser colocar um Reflect Beam lá também no cristal, resolve. Sempre certifica pra ver se está bufando, né? Não adianta você colocar ali a aura e não está bufando. Aí no caso eu pensei em pôr lá atrás, só que eu lembrei, o objetivo desse blockade é justamente parar a cura e matar o bicho o mais rápido possível. Pra liberar o dragãozinho pra atacar o outro alvo, né? Então você vê que eu construí bem perto da saída. Foi tão legalzinho essa partida que eu nem pulei, eu fui até o final, mas eu acho que eu vou cortar algumas partes aí pra não ficar tão chato. Acho que eu vou cortar a parte dos upgrades pra utilizar pra vocês. Olha lá os pássaros, o pássaro-bomba cai na árvore. Menos mal, né? Já que o dragão não vai lá nele, ó, isso aí quase passou. Tem que ficar observando. Esses que vem daqui da esquerda aqui, eles não representam o problema, não. Olha lá, eles morrem, mas esses do meio mesmo. Olha lá, se tivesse um refletibinho ali no cristal, resolveria. Só que, aí você tem que ver se vale a pena você construir. Tem que ver de onde é que você vai tirar, né? Tem que ver se vale a pena você. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Essa comp é muito legalzinha. Eu recomendo mesmo que você faça ela. Vale a pena. Só tem mesmo que ter cuidado com os pássaros aí. Tem que escolher uma posição melhor pra esses dragõezinhos. Talvez trazer eles cá pra baixo. Talvez teriam uma hipótese, né? Bom, o que é o critério de vocês? Eu gostei bastante. Essa build de dragão com a aranha da drilis. Achei muito interessante. E eficiente. No final das contas, o que importa é que dê certo. Que você consiga farmar e carregar seus amigos nas partidas. Valeu, obrigado por ter assistido. Vou deixar aí o finalzinho aí, mostrando aí mais uma vez as relíquias. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.